Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje trago para vocês kit de tamanho único menino. A gente tem opções desde o P de bebê até o tamanho 8, tá? Com preços super legais, tudo abaixo de 300 reais. A gente tem kits a partir de 210 reais com 12 peças. Quero lembrar vocês que os kits de tamanho único, assim como os kits de atacado, não tem troca, pois eles já tem um desconto diferenciado do valor que você pagaria dessas peças de forma avulsa. Então por esse motivo eles não tem troca, tá? Então se você quiser pedir um kit e estiver em dúvida no tamanho, eu sugiro que você peça num tamanho maior, tá? Se você ainda não viu, a gente tem outros vídeos aqui mostrando em outras numerações. Então é só acessar os nossos perfis e olhar os vídeos anteriores que você vai localizar tanto de menina quanto em outras numerações, tá? Esse kit então do vídeo são numerações desde o P de bebê até o 8 anos para pedir. Chama-nos lá para que está na tela ou vem até a loja. Eu tardo, mas não falho. Prometi, estou trazendo para vocês kit de tamanho único menino, tá? Todos esses que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo são de verão. Então eu vou começar aqui numeração P ao G. Cada kit, ele pode ter valores diferentes, tá? Porque mudam um pouquinho as peças, então eu vou mostrar para vocês individualmente. Então começando com a numeração P, tá? Ele contém aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. São quatro conjuntos, uma bermuda, três regatas e quatro camisetas por R$252, tá? Ele tem peças da Kili e tem também bermudas da Akiyoshi, tá? Bermuda super de qualidade, tem até ajuste interno. Aí a gente tem, ó, regatinha, camiseta, conjunto com short e moletinho, conjunto com sarja e polo, tá? Lembrando que os kits de tamanho único não tem troca, tá? Qualquer kit, seja kit da grade ou de tamanho único aqui na Ascona, não tem troca porque já tem um desconto diferenciado. Então essa informação é bem importante. Se vocês estiverem na dúvida de tamanho, eu sempre sugiro que eu leve um tamanho maior para não correr o risco de ficar pequeno, tá? Kit tamanho M, tá? Está saindo R$210, contém quatro conjuntos, uma bermuda, três regatas e quatro camisetas, todas elas da Kili, tá? Então, ó, a gente tem bermudinha, tudo grupo Kili, então a bermuda é da Milon, tá? Aí tem a regata, temos aqui camiseta, conjunto com short e moletinho. E conjunto com short e sarja também, tá? Então essas fofuras todas você leva aí por R$210,00 no kit com 12 peças. Com o G, temos essa opção aqui, Kili também, R$270,00. Aí são quatro conjuntos, uma bermuda, três regatas e quatro camisetas por R$270,00, tá? A bermuda é da Akioshi, que é o nosso fornecedor de jeans. Primeira qualidade jeans encorpado com elastano. Camiseta Kili, mais uma opção de camiseta, olha o conjunto com short e sarja estampado, que graça, listradinho. E a gente tem mais uma opção com short e sarja, ó, essa vez na versão vermelho com mescla, que fica super fofo. Aproveitem pra garantir R$270,00 peças de sarja, peça de bermuda super usável e você vai utilizar bastante aí. Pode comprar as outras peças à bolsa pra aproveitar e fazer várias combinações diferentes. Agora, a numeração 1, 2 e 3, tá? Vou começar mostrando o tamanho 1. R$252,00 com 12 peças. São quatro conjuntos, uma bermuda, cinco camisetas e duas regatas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, então, algumas das peças. Tem bermuda aqui da Milon, temos regata da Kili, olha a outra peça Milon, camiseta. Aí, a gente tem aqui short da Kili com a camiseta no conjunto. E aqui, mais um conjunto com short sarja e camiseta polo. Então, aqui, pra vocês tirarem print, no tamanho 1, tá saindo R$252,00, tá? Aí, no tamanho 2, a gente tem essa opção também. Todas as peças são do grupo Kili, tá? A gente tem algumas pecinhas da Milon, mas a predominância é Kili, por isso que vem aqui sinalizado como Kili. Então, a desculpa, esse aqui é o tamanho 3. Aí, na sequência, já falo do 2, tá? Esse daqui, então, são quatro conjuntos, uma bermuda, cinco camisetas e duas regatas por R$236,40, tá? Os valores dos kits mudam, porque cada kit tem peças diferentes e o valor das peças aí muda de acordo com o modelinho, tá? Ó, então, camiseta, regata, esse conjunto lindo com polo e short sarja. Tudo aqui é da Kili, tá, pessoal? E aí, mais um conjunto, então. Esse daqui, lembrando, é no tamanho 3, tá? Tamanho 3, R$236,40. E agora, sim, mostrar pra vocês no tamanho 2, tá? Tá saindo R$234,00. Mesmo esquema, quatro conjuntos, uma bermuda, cinco camisetas e duas regatas. Lembrando que os kits de tamanho único não tem troca, tá? Ó, bermudinha Kili, então. Regata. Camiseta que brilha no escuro, se não me engano, porque esse contorno ali amarelinho, geralmente eles brilham, tá? Ó, mais um conjuntinho e outra opção de conjunto. Esses aqui todos, então, no tamanho 2, todos os kits de tamanho único tem 12 peças, tá? Esse aqui, tamanho 2, pra vocês. Tão esperado o kit, numeração 4, 6 e 8 menino, a gente tá trazendo essa reposição pra vocês também. 262,80 no kit com 12 peças, tá? São quatro conjuntos, cinco camisetas, duas regatas e uma bermuda, tá? As marcas estão aqui pra vocês conferirem, então a gente tem Carinhoso, Malve Kids, BGO, Alenice, Turma da Malha, Dila e Kili, tá? Diversas peças, todas de muita qualidade, então aproveitem pra pedir, porque tá muito legal, ó. Começando aqui com o shortinho da Alenice, tá? Então, shortinho de moletom, bermuda de moletom, com bolsinho atrás. Aí a gente tem camiseta Alenice também, que daria pra fazer um super conjunto com o short. Tem aqui conjunto da Kili, com short e moletinho estampado e regata. Temos opção Dila também, short e moletinho e camiseta. Nossa, esse daqui tá super encorpado também, uma peça mais linda do que a outra. E aproveite, então, pra pedir. Esse kit aqui, gente, ele é 262,80, tanto no tamanho 4, que é esse que tá aqui na tela pra vocês, quanto no tamanho 6, que tá aqui, vou dar aquela pausa estratégica pro print, quanto no tamanho 8, são os mesmos valores. Então, quem quiser pedir, é só tirar print e pedir pelo WhatsApp.